Salve, salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal pra você dar muita risada com o Neto zoando o Veloso. Zoando os palmeirenses que continuam sem Mundial. Cara, o Neto vestido de pepinha tá show, tá top! Já quero convidar você que é novo aqui no canal a se inscrever no canal, seja bem-vindo, deixa o like se você gostar do vídeo. O vídeo tá top, eu acho que você vai gostar. Faça seus comentários aqui também no nosso vídeo. E compartilhe pra geral no zap, no insta, no face, que isso aí ajuda bastante o canal. Galera, o seguinte, o canal Footreact estava parado, vamos retomar ele e vamos pra dentro, né cara? Tudo que for engraçado ou polêmico a gente vai trazer aqui no meio do futebol, tá bom? Créditos, direitos autorais é da Band, grupo Bandeirante Comunicação, canal Os Donos da Bola. Link na descrição como créditos. E sem perder tempo, vamos rir, vamos lá. Simbora, Neto! Olá! Oi! Ó a pepa! Oi! Parece o... Oi! Teletubbies, né, que fazia isso? Ah! Veloso, maravilhoso! Meu querido! Meu sensacional! Desde a nuvida! É assim, Veloso! É aqui, Veloso! Moço sagrado! Ai, meu Deus do céu! É nóis! É nóis, Corinthians! É nóis, Chelsea! Meu Deus do céu! Vou botar minha luvinha! Vem cá, Latino! A minha luvinha! Tô de pepinha pra vocês! Ó o tipo, velho! Olha lá, vai! Ai, ai, ai! Palmeira não tem mundial! Palmeira não tem mundial! Palmeira não tem mundial! É via baixada e não tem mundial! Aqui é nóis, é Chelsea! É Corinthians! Que diga-se de passagem! O Lukaku não joga nada, Souza! Meu Deus do céu! Chelsea maravilhoso! A Pepa volta diferente! A Pepa volta com todo esse... E eu vou fazer todos os programas até o final do ano com o Pepinha, com a Pepa! Que eu vou falar uma coisa pra você! Eu tô bonito demais! Olha só! Dá uma olhada! Tô vendo! Nossa senhora! Olha isso! É uma beleza! Meu Deus, velho! Bota a musiquinha da Pepa! Esse neto é incrível! Ai, Pepinha! Você é demais! Ai, Cleberson! Ai, Marcelo! Ai, da Tenão! Deus é doido com nós, da Tenão! Meu Deus do céu! A Pepinha! Ai, a Pepa! Ai, que por sinal! Diga-se de passagem! Nem vai colocar aí, Cascão! Nem vai colocar os caras chorando, viu? Ah, não? Não bota, não! Que é chato! Porque os caras me encheram o saco com a ganhão! Ah, coitadinhos, cara! Meu, o quê? Olha lá! Nossa, que loira bonita! É, é verdade! Nossa! Tá de Hulk! Nossa! Meu Deus do céu! Ah, o do menino não, menino não! Menino não! E o Veloso não tem nada a ver com isso, hein? Veloso comentou o jogo pra caramba! Sabe tudo de bola! Um dos melhores comentaristas que tem nesse país aqui! Um dos melhores que tem! Hídalo do Palmeiras! Mas é o seguinte! Pau que dá em Chico, dá em Francisco! Yes! Pau que dá em Chico, dá em Francisco! Uh! Uh! Você invita a voz! Uh! Uh! Mas tá ridículo isso aí! Tô ridículo, meu irmão! Mas é exatamente isso que eu queria! Ficar extremamente ridículo pra tudo isso, Cascão! Grande Rodrigo, vai falando aí pra mim aí! É o seguinte! Vamos lá, então! Já que... Já que... Uh! Uh! É assim que faz o porco? Uh! 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 Meu Deus do céu, cara! Você é campeão do mundo, né, Souza? Yes! É? Yes! Yes! E eles achavam que eles iam ganhar, né? Mas não ganharam! Eles achavam? Estavam nas pernas, né? Estavam! Não, porque o Abel é maior que o Corinthians! O Corinthians é duas vezes campeão do mundo, rapá! É bi do mundo! Ô, Cascão, depois eu quero o Izuric, hein! O Abel tem duas libertadores e o Corinthians tem uma! Quê? O Abel tem duas libertadores e o Corinthians tem uma! Vocês têm dois vice! Duas libertadores e o Corinthians tem uma! Dois vice do mundo! Por isso tem uma! Vocês têm dois vice do mundo! Um quarto lugar, talvez, no ano que vem vocês disputem! Aí vocês vão perdendo os pênaltis! 51 tem um... O quê? Tem um muito alto! Ah, 51 vai pra casa do cacete, Veloso! Que 51! Primeiro! Você nem existia! 51 é pinga! Que não é nem boa, eu falo a verdade! Nossa! Diga-se de passagem! Eu sempre falei que é boa! Não é boa nada! Não toma pinga, não! 51! São de brincadeira! Ô, Veloso! Oi! Como o Lukaku é um jogador que não é muito bom, eu queria só mostrar uns gols dele! Tem algum narrado? Do grande Ulisses Costa, que arrebentou na narração de todo mundo, da equipe inteira! Parabéns à banda! 28 pontos de média, não foi? Nossa! E 34 de pico! Arrebentamos! Arrebentamos! Então bota o gol da final do Ulisses Costa, monstro sagrado! Vai lá, Cascão! Pulando! Assim? Ele gosta! Que idiota que eu tô, né, Veloso? Ah, muito! Demais, né, Veloso? Que fase que o cara tem pra ganhar dinheiro, hein? Você vai cair! Pra fazer um programa de televisão! Tá duro! Seu Johnny, Schneider, não é o Neto que tá aqui! É na Vision, é a Pepinha! É a Pepa! Aí, Pepinho! Aí vocês, palmeires, que me eixam, meu Pacová! Que xinga eu! Que xinga eu no condomínio! Dig, 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 dig... Eu vou só dar uma vertida, Pepa! Ah, Pepinha! Aí, sorte que eu não fiz a final junto com vocês! Imagina se eu faço! Era 50 pontos! Verdade! Olha lá, olha lá! O Veloso tá preto hoje! Meus amor! Vocês vieram assistir o programa! Você veio, Clemerson! Você veio, Marcelão! Cadê aquele desgranhento? Chupa, desgranhento! Aí, índio! Lindinho! Faz as coisas aí, ó! Obrigado, ó, Pepinha! Ai, que teta! É o seguinte, Veloso! Oi! Bolsa, senhor! E aí, Rodrigo! É o seguinte, ó! Ó! Vamos lá, então! Bota só mais um golzinho pra Pepa, faz favor! Só mais um golzinho pra Pepinha! Eita, nós! Kai Havertz! O Kai Havertz bateu! Aí, o Chelsea aí, diga-se de passagem, ô Cascão! Coloca a chegada do Chelsea pra conversar com o Veloso, com o Souza, com o Maravilha! Porque os caras... Todo mundo fala, não, mas eles não tão nem aí pra ser campeão do mundo! Só dá ele! Parabéns, hein, Gabriel Menino! Você repostar o título do Chelsea! Só uma vergonha, desculpa! Você não pode fazer uma coisa dessa! Isso é brincadeira! Ele curtiu, mas curtiu! Tá de brincadeira! Então, vamos lá! Coloca aí, Cascão, então! Coloca aí o que eu te falei aí pra gente dar sequência aqui! Com a Pepinha aqui! Olha, os caras comemorando! Veloso! Eles estavam focados pro jogo! Você que fez o jogo, arrebentou! Parabéns! Wagner Fernando Veloso! Tá bom, Velosinho? Boa tarde! Eu tô ridículo! Tá ridículo! Pode falar! Tá ridículo! Eu tô ridículo! Tá ridículo! Muito ridículo! Muito! Obrigado, Sandra! A Sandra... Eu paguei do meu bolso! 350 reais! Também não vai falar o nome da empresa aí, não! Vai falar, não! Esqueci na pelotita! Aqui está a pelotita, amigo! Ah, a pelotita! Lukaku! Vamos jogar... Vai Lukaku! Lukaku não joga nada! Ai, Lukaku! Ai, Lukaku! Ah, Pepinha jogando bola! Vai com a Pepinha! Ah, vem de novo, Lukaku! Ah, Pepinha! Oi, vai cair! Ah, não vou cair, não! Você tá torcendo, né, filho do Marac? Vai, vai, vai! Você tá torcendo pra eu cair, né? Então, é isso! Eu paguei 350 contas aqui! Barato! 350 contas aqui! Então, pra vocês, Curitia! É nóis, bi do mundo! Pra vocês, São Paulo! Campeão do mundo! Flamengo! Pra vocês, Bi Internacional! Campeão do mundo! Ai, meu Deus do céu! Não era agora, hein? Eita! Não era agora! Ai, que susto que eu tomei! Veloso! Os caras estavam prontos pra ser campeão ou não? Porque achavam que não tava! Ô, Chelsea, boa tarde! Mais ou menos essa tarde também, né? Sofrem! Acho que é eu que preciso de aumento, viu? Vou te falar! Ó, seguinte! O Chelsea foi com o time que tinha de melhor, né? Botou os caras em campo! O Tuchel chegou, realmente foi com o time forte! Eu acho que uma das oportunidades, uma das chances que o Palmeiras tinha, era o desgaste físico do Chelsea! Só que o problema... Só que quem cansou foi o Palmeiras na prorrogação, velho! Não, mas no segundo tempo ele trocou meio time! Galera, tá aí então um trechinho dos donos da bola de hoje, cara! Nossa, hilário demais! Muito engraçado o Neto, zoando o Veloso, de pepinha, né? Você gostou? O que você achou, cara? Deixa o like aí se você deu pelo menos uma risada, deixa o like! Se é novo aqui no nosso canal, inscreva-se! Seja bem-vindo, faça seus comentários! Seja bem-vindo, compartilhe esse vídeo aí pra ajudar a gente! E igual eu falei no início do vídeo, a gente está retomando este canal aqui, que estava meio paradão, né galera? Mas a gente sempre trará! Vamos trazer aqui pra este canal conteúdos engraçados e polêmicos, ok? Do meio do futebol! Não importa de qual time seja, a gente vai trazer aqui todos os conteúdos polêmicos e também engraçados do futebol, como estes daí, do Mundial do Palmeiras, que não tem Mundial, né? Mais um vice na conta do Palmeiras e, cara, ainda bem que aconteceu isso, porque é a melhor piada que tem hoje no futebol, é o Palmeiras não ter Mundial. Então, isso não tem preço, né cara? Valeu galera, muito obrigado a todos vocês, tamo junto! Dei muita risada aqui junto com vocês aí, com certeza! Saudações e até o próximo vídeo aqui do canal, valeu, fui!